PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Né, esqueci o nome. Por que que sempre isso aqui quebra, hein? Eu não tô entendendo. Já montei, fique montado agora, por favor. E vamos ver como é que é esse dinossauro aí que a gente desbloqueou. Ele tá aqui nos dinossauros médios, né? É o... Vamos ver se eu falo o nome certo. Parasauro... Ah, Parasauro Lofo. Parasauro... Não dá pra falar esse nome de uma vez. Tem que dividir as sílabas. Mais firmeza, ele tá aqui. É um personagem muito legal. Um dinossauro aí. Porque ele tem esse negócio da cabeça, ó. Fala pra mim. É funcional? Não é, mas é bacana. Bom, ele consegue quebrar. Deixa eu ver aqui o que diz. Nas suas características. Travou o jogo, é isso? Beleza, tá bom. Dá uma travada no jogo. Vamos ver aqui. O... Paramanstauro. Não preciso spawnar ele aqui de novo pra conseguir, né? Dinossauros médios. Parasauro Lofo. Ele não tem nenhum atributo especial. Mas eu arrisco que ele consegue... Quebrar ali objetos... Rachados, hein? Precisava testar aí pra ver. Se... Como é que é? Mas ele tem uns bracinhos tão pequenininhos. É um personagem muito esquisito, né? Ele aí é que nem meu amigo Pablo Soares. Ataca com o rabo. Olha aí. E segundo jogo. Não tem nenhum atributo em especial. Mas... É bem bacana. É um dinossauro aí que a gente... Já conhecia de outros filmes, né? De outras paradas. E... Dá pra jogar com ele. Isso é bem legal. Beleza? Tá bom. Se você quiser desbloquear esse personagem e não saber como... Dá uma olhada no último vídeo sobre ambas. Onde eu mostrei... Como pegar... Esse ambas de... Paramanstauro. Parasauro. Tá. Foda-se. Vamos lá. Obrigado. Vou ser inscrito no canal. Você que ainda não é inscrito no canal. Dá uma olhada lá. No Deus do Atari. Que temos mais de 1600 vídeos... Sobre jogos Lego. O maior canal do Brasil de jogos Lego é... É o Deus do Atari. Muito orgulhosamente eu digo isso sem falsa modéstia. Porque... O bagulho é louco mesmo, tio. Até o próximo vídeo. E... Tchau, tchau. O que você vai fazer? Tá me louvando aí como se fosse o seu senhor? É isso? Tá bom. Obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.